Ah, eu não acredito que eu vou ter que me mudar na minha casa, ela era tão legal, ah, mas a outra casa também pode ser legal, mas eu não tenho problema não, tchau casinha. Eu acho que eu tô seguindo no lugar certo, ah, eu acho que eu tô chegando aqui, aqui, meu Deus, essa casa é muito grande, e ela é linda, deixa eu ver, parece até que ela é a maior casa do mundo, mas eu vou entrar, né, que eu quero conhecer essa casa, valeu a pena, mas eu ainda tô muito acostumada com a minha outra casa, Ai, a porta tá aberta, deixa eu puxar, eu vou olhar aqui fora, Nossa, essa casa é muito grande mesmo, hein, Deixa eu ver, olha só, que legal, isso é uma piscina, será que pode entrar? Ah, eu não sei, mas aqui é uma piscina, Nossa, aqui tem um campo de futebol ou de basquete, ah, não sei, eu acho que é de basquete, eu vou me jogar basquete e futebol também, Ai, mas eu posso ficar sentadinho, boa, mas eu vou ir pra lá pra conhecer melhor a casa, Peraí, deixa eu ver o que que tem aqui, ai, eu caí, eu caí, Ainda bem que eu sei nadar, Nossa, o que é isso, eu preciso pegar minha espada, Peguei, Por isso que tava esse barulho Nossa Nossa Que isso Ai Ai, tem uma aranha gigante na minha casa Preciso matar tudo isso Ai, eu já mudei Então se quiser essa casa, pelo menos eu acho Tá, mas agora eu vou continuar vendo Eu tô vendo mais alguma coisa Deixa eu ver aqui De tanto que eu rodei essa casa Hoje que eu até encontrei isso bem Parece que tá vindo detalhe aqui Cheira Isso, consegui Tá bom Mas agora eu vou continuar vendo essa casa Pronto, eu já vi tudo aquilo daqui Deixa eu supor aqui Tá tudo Legal agora Eu vou ficar rodando aqui a casa Pra poder ver, né Pra poder ver, né Lá, 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 lá Lá, lá Cheguei de novo Tá Ainda bem que eu vou ficar Ainda bem que essa casa já vem com móveis Mas eu ainda preciso arrumar ela do jeito que eu gosto É esse barulho De novo De novo Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui na sala Quê? Não, tá um banheiro Eu uso o banheiro lá de cima Então eu tô aqui embaixo Eu uso daqui mesmo Ai, tudo bem Ai, eu já tô cansada de procurar esses vídeos Tá só Eu vou dar uma olhada aqui na casa Que eu ainda nem dei praticamente Que importa Que nem nada de mais Mas eu sei muito dessa casa Eu vou dar uma olhada aqui Que nem nada de mais Então galera Foi esse vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixem seu like Se inscrevam aqui no canal Compartilhem esse vídeo Com todos os seus amigos Então Tchau 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 Obrigado.